A herança de Gugu Liberato ainda é assunto pra muita gente O apresentador, que nos deixou aos 60 anos em 2019, deixou um testamento validado essa semana pelo STJ Bom, uma delas fica em Orlando, essa daí, lá nos Estados Unidos E foi onde ele sofreu um acidente que ocasionou sua morte A residência norte-americana é avaliada em cerca de 7 milhões de reais, uma cotação em dólar E fica na região de Ildemere, uma comunidade querida pelos ricos e celebridades Antes, ele tinha uma casa em outra comunidade luxuosa, Celebration Onde Silvio Santos e Jorge Benjó tem duas mansões Vale lembrar que Gugu tinha se mudado pra um lugar pouco tempo antes de falecer Ildemere fica distante do tráfego de turistas, pessoas que querem conhecer as casas das celebridades Leva carta, pediu pra tirar foto, como acontece muito com Silvio Santos A área é conhecida por parecer com um interior repleta de natureza, lagos E também fica a 5 minutos de distância do Colégio dos Filhos E foi um ponto positivo pra Gugu mudar-se pra esse lugar Gugu também tinha duas mansões em São Paulo Uma onde ele morava, outra onde morava a família e vários imóveis Aliás, um bilhão é sua herança A outra mais comentada é a mansão do Guarujá Também fica em um condomínio bem reservado, à beira do mar A casa vale 7 milhões de reais E foi projetada para ser uma experiência luxuosa para os moradores Além de uma vista paradisíaca Como você vê aí com Ana Hickman em uma entrevista pra Record Quando Gugu deixou o SBT e foi trabalhar no canal do Bispo Fica na praia da Inseado, uma praia super conhecida no Guarujá E aí, Gugu faz muita falta, deixou muita saudade E essas mansões vão ficar com quem? Comigo? Com você? Curte, comenta, compartilha, bloco social Tchau